Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo gameplay aqui no canal com a GTX 980 Ti G1 Game, beleza? Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da minha primeira cidade no game e também vocês podem acompanhar aí as informações amarelas, o desempenho, como que a máquina vai se comportar, tá? Vou mostrar aqui pra vocês rapidamente as configurações gráficas, tá? V5 vai ficar ativado pra não passar de 60 fps, apesar de ter ativado o DSR, mesmo quando eu aplico aqui, o DSR não funciona dentro desse jogo, tá? Acho que tem que usar algum mod, alguma coisinha assim pra ele funcionar perfeitamente, tá? O restante tudo no máximo possível, beleza? E é assim que a gente vai estar jogando aí o City Skyline After Dark, beleza? Então vamos lá, vou dar um continuar aqui Bom, às vezes ele dá erro quando eu inicio, né? Porque tem um recurso com o mesmo nome, então ele acaba apresentando erro aí Às vezes quando você coloca um mod também que não funciona perfeitamente, ele vai apresentar esse erro aí, tá? Então aqui, essa é a minha cidade, a Springfield, é a minha primeira cidade no game Primeiramente agradecer aí ao Felipe Makarov que me ajudou a conhecer mais do game, né? Eu sempre joguei o Sin City 2013 e eu tava mais habituado com ele, tem algumas coisas que não é... Que são diferentes, aliás, né? No Sin City Skyline pra você fazer, principalmente aqui na hora de você colocar as tubulações de água, né? Aqui você que tem que determinar aí as tubulações no Sin City, não precisava fazer isso, era um processo meio que automático Questão de energia elétrica, mesma coisa, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma hidroelétrica que tá aqui Aí ele vai gerar um campo azulzinho, que é essa cor que vocês estão vendo aí, que tá passando energia Aí pra chegar a energia em outros locais, eu tenho que pegar essa linha de força e colocar próximo às zonas que eu quero que construa alguma coisa, né? Que seria o zoneamento aqui, né? Aqui, por exemplo, eu poderia colocar um zoneamento de residência de baixa densidade Aqui seria o zoneamento de residência de alta densidade A densidade, entenda como se fosse o tamanho, né? Baixa densidade seriam casas pequenas, pequenos... Sei lá, dois andares no máximo E alta densidade são esses prédios enormes aqui que são construídos aí Cabe muito mais pessoas, né? E aqui você pode ver uma breve descrição de qual o público que adere aí a esse tipo de residência, tá? Aqui tem a zona comercial de baixa densidade Zona comercial de alta densidade É a mesma coisa, né? No caso de alta densidade seria o comércio mais aprimorado aí, né? Com mais capital de giro, assim, vamos dizer assim E tem aqui em amarelo a zona industrial Essa daqui é muito importante você saber onde colocar Porque se você misturar com a zona residencial as pessoas podem ficar doentes Pode ter bastante trânsito Por exemplo, aqui eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o trânsito Olha só O que tiver em vermelho é porque tá complicado o trânsito Precisa melhorar aí porque tá bem parado O que tiver em verde tá tranquilo, né? Então tem alguns pontos aqui que tá vermelho Acho que o pior caso é aqui e aqui Que as ruas são bem estreitas Aqui no caso só tá passando... É uma via que passa um carro de um lado e o carro do outro, né? No caso é um carro por faixa Então aqui tá bem complicado mesmo Porque eles têm que parar aqui no trânsito, ó Tem um cruzamento aqui Eu preciso melhorar isso aqui porque tá difícil ali Dos carros passarem e fica esse trânsito aqui E isso acaba influenciando também na coleta de lixo Na ambulância pra chegar no local pra pegar a pessoa que tá doente Do acesso das pessoas aos parques, né? Que você coloca aí os parques de... Alguns parquinhos com árvore, aquário, enfim Tem bastante parquinhos, você pode escolher o que você quiser Aqui como eu coloquei uma zona industrial Próxima de umas residências Pode ser que essas residências sejam afetadas pela poluição Que a gente vê por aqui, ó Olha só a poluição que tá gerando aqui Então se atingir essa área das residências As pessoas vão ficar doentes, tá? E aqui tá piscando porque tá precisando de que... Tá faltando matéria-prima A gente vê a matéria-prima por aqui, ó Que são os recursos naturais Estava cheio de minério aqui até agora Até agora não, né? Um pouquinho de tempo atrás Aí começou a eles fazerem aí a produção do minério e tal Aí acabou acabando Agora tem mais na parte florestal aqui O minério acabou Tem mais minério desse lado Tem um pouquinho de minério aqui Que são essas cores aqui, né? Meio roxinho E o restante verde é só floresta Aí o que eu posso fazer aqui no meu caso, né? Porque tá acabando o minério Eu venho aqui nos distritos, né? Coloco a especialização da indústria Aí eu posso alterar pra agrícola Minério já tá, né? Mas o minério tá acabando Petróleo O petróleo a gente sabe quando é uma mancha preta, aliás Deixa eu ver onde tem mancha preta aqui Acho que ele tá até acabando em outras regiões Aqui, beleza Ó, aqui tem petróleo Tudo isso aqui tem petróleo E eu vacilei Eu deveria ter colocado essa zona aqui industrial Mas eu acho que eu coloquei mais escritórios e residências Aqui Mas tem bastante petróleo Se eu tivesse feito uma indústria só de petróleo aqui Seria bem-vindo Aqui tem um pouco de minério Aqui tem um petróleo também que já tá Acabando Porque o solo Ele fica meio diferente Dá pra você perceber que ele fica bem diferente do que tá aqui Aqui tá bem pretinho Ali já tá ficando meio acinzentado Né? E aqui tem minério também Tá? Então pra quem vai jogar o jogo pela primeira vez Aí Eu daria a dica pra você fazer o zoneamento Baseado nos recursos naturais Né? Porque aí você tem uma indústria É... Mais... Mais perfeita, né? Então aqui Como eu falei Distrito Mas eu vou alterar pra Indústria florestal Bom Troquei Automaticamente Algumas empresas de minério já vão ser destruídas Porque eu tô usando Um mod Que é o bulldozer, né? Ele automaticamente Ele já remove pra mim As casas que são abandonadas As casas que acabam É... Ficando sem Sem nenhum morador Ou uma casa que é destruída pelo fogo e tal Aí Ao invés de eu ter que clicar aqui No trator pra derrubar Esse mod bulldozer Ele automaticamente derruba pra mim Eu tô jogando no modo de dinheiro infinito, né? Porque eu comecei a jogar o jogo pela primeira vez Como eu não manjava Aí das funções Eu tô É... Sabendo muito mais sobre o jogo Porque eu realmente joguei Tô jogando bastante ele É um jogo que Que eu gostei bastante Eu jogava muito Sin City Só que aí eu Comecei a gostar mais do City Skyline Por conta de muitas funções Que tem nele Claro, tem Não é perfeito Tem coisas que Tem no Sin City Que aqui não tem Por exemplo Eu tive que baixar o mod Pra conseguir Fazer a alteração aqui Da parte Das linhas de De ônibus Por exemplo, né? Que aqui você cria Você coloca Os pontos de ônibus Que são essa aqui Linha de ônibus E tal E depois você faz Traça o caminho Que você quer que esse ônibus faça Então aqui eu coloquei as paradas Que são essas coisinhas verdes aqui E eu posso colocar pro ônibus Sai daqui Vem pra cá Pra cá Pra cá Ou então ele vem pra cá Pula esse lado Vem pra cá E pra cá Aí tinha uma coisa Que poderia já ter originalmente no jogo Que é o que? Aqui por exemplo Como eu coloquei o mod Eu consigo selecionar A cor que eu quero A linha que eu quero E assim eu consigo identificar facilmente Aonde tá essa linha E trabalhar em cima dela Olha só É só a linha Essa linhazinha que tá Inclusive eu posso até alterar a cor Se eu quiser aqui Colocar um azulzinho E aí eu vejo como é que tá a rota do ônibus Agora quando não tem Ele mostra tudo assim Todas as linhas Tudo bagunçado E fica complicado de você arrumar Porque muitas vezes Ele usa a mesma cor pra todas as linhas Aí você fica meio confuso E usando esse mod Ele vai criando as cores Aleatoriamente E tenta Ele tenta também não Colocar a mesma cor Ele tenta Colocar cores diferentes E no máximo ali Que pode acontecer É um roxo mais escuro E um mais clarinho Mas aí você pode alterar Inclusive você pode alterar o nome Aqui ele mostra pra você Quantos veículos Estão sendo utilizados Nessa linha de ônibus Assim serve pro metrô também E pra linha de trem Aqui tem o metrô Inclusive acho que eu fiz Uma coisa Meia zoada aqui Que tá acumulando Os trem Os trem não O metrô Deixa eu ver esse aqui Acho que é aqui Eu coloquei muita linha de metrô Pra passar no mesmo lugar Olha lá Eles tão parando Tem o metrô aqui Branco Branco Parado A linha de metrô Tá bem aqui Tem outros aqui Tentando passar Mais um aqui Então Eles tão ficando Muito tempo parado E isso aí pode Prejudicar No tempo De viagem Quanto mais rápido Melhor Mas Se ele tiver Muita parada ali Pode ser que as pessoas Não Não gostem E acabam Esquecendo O transporte público E vão usar o carro E vai fazer mais trânsito ainda Então Aqui no meu caso Eu tenho o aeroporto internacional O aeroporto internacional Ele tem Um Um ponto de metrô Debaixo dele Que passa por debaixo dele Então Eu consegui fazer Com bastante paciência Ligar esse Terminal internacional De avião Ligada com esse distrito Com esse Com esse Com esse Com esse Então A pessoa que estiver aqui Consegue chegar no terminal internacional Sem precisar usar carro Aqui embaixo A mesma coisa E Algumas Estações de metrô Desse lado Ligando com o outro lado E vice-versa Assim eu consigo ter Uma boa Logística aí do metrô O cara que está aqui Ele consegue ir para lá Enfim Então assim A cidade Você tem que Planejar Bem Onde você vai colocar As avenidas Qual a Espessura da avenida Se quiser Colocar aqui Por exemplo Uma rua Com faixa exclusiva De Carro De ônibus Isso daqui Facilita porque Pode Nessa mesma faixa Além de passar O ônibus Ele pode Permitir Passar A ambulância Carro de polícia Eles chegam com mais Rapidez Até o local Que precisa ir Então Deixa eu ver O que mais Aqui Trânsito Acho que aqui É o nível Os prédios Os prédios Eles têm Os seus níveis Aqui está no nível Máximo Nível Máximo Isso aqui está quase Chegando no nível Máximo E por aí Aqui nesse caso Está tudo vermelhinho Eu preciso verificar Se o problema Aqui é A questão Das vias Se tem alguma via Atrapalhando Pelo que eu estou vendo Aqui realmente É isso que está faltando Está faltando Alguma rua aqui Para dar acesso A esses locais Que é o que eu acho Que eu já vou fazer Agora Para não deixar Para depois Eu venho aqui Vou colocar uma faixa Duas faixas De mão única E apontando Para Cá Só que aí Eu tenho que selecionar Aqui Modernizar a estrada Clica com o botão direito E ele inverte Então Os carros agora Vão poder Sair dessa via E entrar Aqui dentro Vamos ver se melhorou Alguma coisa Olha lá Já ficou verde Então Aqui eu sei que O bombeiro vai chegar O bombeiro A ambulância Enfim Então Só essa pequena alteração Já ajudou bastante Agora A questão De você Interligar Também Os outros Locais Aqui eu vou Colocar Outra faixa De mão única Vou interligar Aqui E colocar Para o carro É Só os carros Da direita Aqui Vai vir para a esquerda Aí ele vai fazer Essa volta Eu instalei um mod Que é esse aqui One Way Roads Ele mostra As setinhas Nas vias Que são de mão única Então isso facilita Muito Para você saber Por onde está indo A via E se tiver Uma setinha Vermelha Significa que Essa via está Obstruída Ou seja Ela está de mão única Aqui Mas chega aqui Por exemplo Pode ter uma Via de mão dupla Passar carro De um lado E do outro Aí ela fica vermelha Então tudo que tiver Verde É porque Vai fazer Esse círculo Aqui O cara Vai vir com o carro Aqui Ele vai poder Entrar Descer Subir E sair Por aqui E os daqui É a mesma coisa Eles podem descer Aqui eles não podem passar Que seria a contramão Aí vem para cá Sobe Opa Acho que aqui Não, está certo Ele desce Aqui ele não pode ir Porque vai ser contramão Sobe Vira direita E pode ir embora Por aqui E seguir Caminho Por aqui Certo? Então ali Eu já consegui Uma solução Para aquela parte Ali Deixa eu ver O que mais Aqui também precisa Só pode Carro subir Carro descer Não pode Eu vou precisar Colocar Deixa eu ver Se eu Coloco aqui Uma Que eu não queria Fazer cruzamento Ali Que é mão De via rápida Mas Vamos Colocar aqui Para ver Botão direito Modernizar Invertir Os carros podem descer E virar Aqui E aqui Eu posso Colocar Apesar Que está Muito Junto Não sei Se vai Dar Certo É Não vai Dar Certo Posso Colocar Daqui Para Cá Aí os Carros Que subirem Eles Podem Virar Aqui A esquerda Descer E seguir Caminho Para lá É Mas a questão Dos bombeiros Não ajudou Muito Pode ser Porque esteja Longe Tem que colocar Um corpo De bombeiros Aqui Mais próximo Mas é isso Tem algumas coisas Que dá para você Se basear Para você Fazer Uma boa Logística Em todos Sentidos Questão Do trânsito Vamos ver Se deu uma melhorada Aqui ainda Continua com Trânsito Eu vou precisar Melhorar Essa via Acho que Eu vou tirar Ela daqui Jogar A rua Para cá E Tentar Alargar Um pouco Que está Muito Estreito Aqui Essas ruas Apesar Que Por exemplo Aqui são Seis faixas Descendo Só que A maioria Dos carros Prefere sempre As duas primeiras Faixas Da direita E o resto Das faixas Aqui no caso A faixa da esquerda Aliás E o resto Das faixas Ficam livre Então Meio que é um desperdício Para quem vai jogar No modo Gastando dinheiro Tem que pensar bem Porque você pode Gastar dinheiro A toa Às vezes Nem compensa Colocar uma Pista de seis faixas Bom Mas é isso Eu estou com agora 362 mil Habitantes Vai crescer mais ainda Eu tenho mais espaço Aqui para construir Tem muito espaço Além de ter o aeroporto internacional Tem mais um aeroporto simples Aqui eu não consegui colocar o internacional Desse lado Mas só o simples Já ajudou bastante Tenho bastante parques espalhados Tem algumas áreas Que estão em vermelho Que eles não tem acesso A esses parques Que eu coloquei Deixa eu ver Ambulância Até que está de boa Aqui que está o problema Mas tem Ambulância não Tem hospitais aqui Tem outro Aqui embaixo Alguma Coisa está atrapalhando Dessa ambulância Chegar até ali E o meu orçamento Está dando menos Se você tem um Mil negativo Porque está gastando mais Do que recebendo Então eu poderia aumentar O número de imposto Ou reduzir gastos Que eu posso ver isso aqui Ou reduzir gastos Aqui no orçamento Eu coloquei 150% em tudo Então ele vai ter Um bom investimento Em todas as áreas A área hospitalar É a que está gastando mais 187 mil Por semana Está tendo mais gastos Então Para reduzir isso Eu posso fechar Alguns hospitais Ou Desligar Parar de funcionar Ou colocar menos investimento Na área hospitalar Que aí ele Tem uma boa economia Né Bom Aqui a gente consegue ver No começo Essa água estava bem Azulzinha Bem tranquila Agora está mostrando A poluição ali Como é que está Olha só Está ficando marronzinha A poluição está Zoando E aqui a mesma coisa Setinhas aqui Indicam A posição que a água está indo Né Aqui eu coloquei Esses Esgotos de tratamento De água No começo você usa Esgoto normal Aí sim Que fica bem sujo Esse aqui Ele já não polui Tanto assim a água E aqui está bem Poluído Porque tem umas Incineradoras aqui De lixo Então ele Degrada muito Aqui o ambiente Que está próximo Tá Bom galera Então é isso É um pequeno vídeo Para vocês Verem aí Como é que está A minha cidade Primeira cidade Para testar Mesmo usei Alguns mods Aí No caso De dinheiro infinito Seria o que Permite você Fazer o que você quiser Mas Mesmo assim Eu deixei as coisas Desbloqueadas Com 70 mil Habitantes Você já consegue Desbloquear tudo Né Tem alguns monumentos Que você precisa Fazer algumas Coisinhas Para desbloquear Tá E Tem outras Coisinhas Que você não precisa Esperar Tanto assim Para Para desbloquear Com 70 mil Já desbloqueia bastante Vocês viram que o uso da GPU Não está Muito alto Está menos de 50% Né Como eu travei o FPS Em 60 Isso daí Está tranquilo Eu sempre Coloco para travar Em 60 FPS Agora galera Porque já Economiza uma energia Bacana Porque O monitor É de 60 Hz Então não adianta Usar Jogar O jogo Sem o Vsync Que Eu não vou Sentir essa diferença Porque meu monitor É de 60 Hz O jogo vai ficar Rodando acima de 60 Eu não vou sentir diferença E vai estar gastando Mais energia Usando a placa Desnecessariamente Então Mantendo o Vsync Ligado Como a placa É forte Ela não tem O uso muito alto De GPU Consequentemente A temperatura Vai ficar baixa Né E Para quem não gosta De ruído Que os fãs Estão girando em 100% O fã também Vai estar Em rotação Mais baixa Então eu prefiro Deixar assim É mais de boa O jogo já roda A 60 FPS Já é o suficiente Para você Jogar decentemente Beleza Bom Tem outros mods aqui Pode ser que eu faça Um vídeo falando Para vocês Quais mods Que eu utilizo Até dando dicas De alguns mods Que são bem interessantes Porque eu baixei bastante Fui testando um por um E os que eu achei Mais interessantes Eu deixei Como esse do transporte Entre outras Coisitas más Tá bom? Então é isso galera Eu espero que vocês Tenham gostado de mais um vídeo Grande abraço a todos E valeu Até a próxima Até a próxima